E aí galera, aqui é o Edric e estou trazendo para vocês o Wi-Fi Rush. E vamos então começar este chukitio. Muito bem, vamos fazer aqui um novo jogo. Nosso espaço vizinho mesmo. Tem três dificuldades, quatro na verdade. Modo fácil, tem dificuldade com jogos em ação, de ação em alta velocidade ou manter uma batida, não é o seu forte? Este modo aumenta a margem de erro nas ações sincronizadas, enfraquece os inimigos e permite ativar o modo de ação automática. Sincronia no ritmo com folga... Não, não deixa ele ver o resto ali. Ele não deixa baixar. Provavelmente deve ter mais alguma coisa ali. Tá, eu não vou selecionar porque senão posso acabar selecionando sem querer. Tem um bom ritmo, mas não se garante na habilidade com jogos de ação. Depende se... Não, desde que se mantenha na batida, você deve ser capaz de enfrentar todos os desafios e sair bem. Por via das dúvidas, as ações automáticas podem ser ativadas neste modo. Perfeito. Eu vou no modo normal mesmo porque eu acho bem melhor. Eu não quero jogar no difícil. A dublagem deste jogo eu sei que está muito boa. Tchai, não é? É isso aí. Ocupação estrela? Futura estrela. Isso é tudo? Ah, sim? Ah, que seja. Eu faço do Projeto Armstrong. E seja bem-vindo ao Campus Mandalay. Opa! Opa! Boas vindas voluntárias do Projeto Armstrong, centro de produção. Bem-vindo, candidato, ao Projeto Armstrong. Tecnologia perfeitamente combinada ao corpo humano. Juntos melhoramos vida. Entrada da orientação Armstrong. O CEO da Wanderlei Tecnologia, Keo Wanderlei! Que dia histórico! Vocês que já são os melhores de todos serão ainda mais. Graças às nossas melhorias robóticas, a Wanderlei sempre ajudou os desvalidos. Agora todos vocês do Projeto Armstrong mostrarão ao mundo o quanto vocês podem ser especiais. Agora vão. Uma vida melhor espera por vocês. Eu estou com ele. Nossa especial? Acho que me chamaram ali. Dispositivo Amstrad com garra magnética. Candidato ideal para coleta de lixo. Você me prometeu os melhores, Mimosa. A produção pediu por voluntários, Keo. O marketing entregou. Não me mete nessa! Manda aquele metido das pesquisas, o Zanzo! Precisamos de pessoas que sejam influentes. E você me traz... Manece! Vai dar certo. É melhor. Sem erros. E sem... E sem... Defeitos. Mas que porcaria. osos... O artista. E sem? A CIDADE NO BRASIL 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 culto ok por red Team por favor pegue suas pertences tá hora de trocar essas roupas hora de trocar essas roupas e soms oriosas de voo eu falei em meu dever vão me demitir incerteza vou pior ainda cacha eu conheço essa voz mas eu não estou reconhecendo eu reconhecendo ainda alguém zero mas outras eu não reconheci Tá, aqui as minhas roupas. Hora de brilhar. Futuro Estrela do Rock. Magnético de coleta de lixo. Pera, coleta de lixo magnético? Alerta, objeto estranho. Parece ter defeito. Peguem ele. Isso é uma arma? Acho que não. Parece estar resistindo. Pera, que? velha. Por favor. Ah! 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 Ataque leve, ataque pesado. Eu não vou atacar ninguém aqui no ar. Ah, interessante. Será que eu consigo puxar eles por lá? Acho que não, mas tá bom. Consegui algumas peças, o que é bom. Opa, travadas! Não, tu não deve acertar. Pum! Gostei. É... O que eu tô pegando? Teu novo coração tá batendo. Pera, se eu saquei direito... Primeiro, aparelho musical no peito. Não faz o menor sentido isso estar aqui. Segundo, tá alimentando meu novo braço robótico. Terceiro, tá fazendo tudo sincronizar com a batida. E... Isso é ridículo. Mas quando a música toca, eu sinto como... Como... Se eu estivesse num palco. É só em 2D. Que maneiro. Que? Beleza, galera. Querem ver uma coisa irada? Uh... Esse é o Chai. Os ataques dele sincronizam com a música. Querem ver pra crer? Que tal começar com um ataque leve? De uma batida só. Ideal pra usar em combos. Vai em frente, tenta! Tá bom, Elon? Agora tente um combo na batida da música. O nome disso é Time Imperfeito. Hum... Tá, vamos ver. Eu vou fingir que não percebi. Vamos tentar novamente. Tá bom. Minha primeira vez. Sempre foi ruim em Time. Principalmente de jogos. Eu vou fingir que não percebi. Vamos tentar novamente. Tá bom. Vamos lá. Mais uma vez. 2, 3, go. Ah, vamos de novo. Eu acho que eu vou ficar um bom tempo aqui. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Ah, mais uma vez. Ah, quase. Seus ataques seguem sempre a batida. Mas aperta o botão de ataque no momento exato pra garantir bônus nas lutas. Tem alguém aí querendo mais. Vamos nessa. O pessoal saindo voando. É muito legal. O público em 2D ali. É muito maneiro esses efeitos que eles fazem. Vamos lá. Vamos falar sobre o grano sério agora. Um ataque pesado. São necessárias 2 batidas pra usá-lo. Então preste atenção a batida do meio. Entendi. Tá, ataque pesado requer 2 batidas pra se dar uma alvo no ataque no momento exato. Beleza. Agora manda um combo pesado no ritmo. Esse é o timing que queremos ver. Vamos ver. Vamos lá. Ok, ok, ok. Nada mal pra um novato. Valeu. E a galera vai ao delírio. Tchai! 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 Valeu! Valeu! Ok, vamos rock! O que acontece? Pô, tenho que acertar isso. Esses problemas que acontecem na tela, no som, tudo isso. Interante, não posso fazer nada. Consegui um S ali. Perfeito. Busque time perfeito. A batida afeta o mundo e o medidor. Use-os como referência. O time é primordial. Não relaxe e sinta a batida enquanto joga. Êcone do time correto. Ao ver o ícone e ouvir o público comemorando, você saberá que tocou exatamente na batida. Marcador de... marcador de ritmo. Se você precisar de ajuda para identificar onde está a batida, aperte o botão Home para que uma... não é o select som legal. Para uma imagem sem indicativa constante. Concordo. Ahn... 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 Parece sentir. Nossa, que interessante, isso aqui ajuda pra caramba até Tá, não tem nada por aqui Perfeito, dá pra avançar um pouquinho mais, vai Vamos fazer esse vídeo um pouquinho maior Olha só, parece até papelão E aí, Reka, chefeira da produção, tá na área? Que papo é esse que tem o tempo feito a solta no meu pedaço? Se alguém vira esse garoto, Reka quer que se mague E trouxe o sede Nenhum defeito passa pela produção, não enquanto Reka tá aqui Ok, quero passar bem longe dessa aí Só você Tá, vamos continuar, não vai ter nada por aqui, eu acho Se tiver alguma coisa, eu vou acabar perdendo Pedinho de pássaros Eu tô atacando tudo porque eu acho que pode ter alguma coisa aqui Tá, o pessoal comemorando Saudade quando tinha Minimap Teve algum dia Minimap aqui? Posso ter uma mínima ideia Ah, é fechado aqui O que tem pra cá? Perfeito Opa, roubou de informação Como eu posso ajudar? Dica, legal que eles traduziram até isso aqui Ah, o que é você? Refrigerador inteligente Wanderlei VASF07 Mas me chamam de Smith Meio complicadinho, mas... Eu posso analisar seu bem-estar para satisfazê-lo Permita-me... Ei, sem analisar Você parece ter poderes robóticos musicales Posso falar mais sobre suas habilidades defeituosas? Parece que o seu problema é... Atacar inimigos no ritmo Não diria que é um problema Atacar inimigos no ritmo causa mais dano Então acho que seria bom você fazer isso Para alguns, o ritmo é tão difícil de achar quanto a paz interior Aqui vão umas dicas Seus ataques sempre acertam no ritmo Acertando no ritmo Não importa quando você atacar Você sempre acertará na batida da música E como atacar no ritmo traz benefícios? Ataque na batida Ataques na batida causam um pouco mais de dano Se você apertar o botão de ataque enquanto acertá-lo O próximo virá com o timing correto garantido Isso vai assegurar que seus combos conectem-se Se precisar de mais ajuda Parece que você tem um marcador de ritmo O marcador de ritmo O marcador de ritmo mostra a batida da música Se você precisar de ajuda para identificar a batida Fique à vontade para ligá-lo Mas em vez de eu explicar Por que você não tenta na prática? Você quer que eu acerte você? Já vi que você ficou animado Então por favor, pratica seus ataques leves e pesados em mim Perfeito Combos de ataques leves Um combo simples de 4 ataques leves Esse combo é ótimo para compreender a sensação de atacar na batida Dá pra tentar Bora tentar com um ataque pesado Dá pra melhorar Mas já vi que você ia tentar de novo Deixa eu só ver aqui Combo com ataques pesados Para o ataque pesado O Kana Golpe precisa de uma batida extra para acertar Mesmo assim Ataque com o Golpe atingir Para ter a sensação do timing mais lento para o combo Você consegue Como eu pensei Nossa, que geladeiras ótimas Você me conhece mesmo Eu sei tudo sobre você Não vejo a hora da gente conversar de novo É Isso foi meio Estranho Me avisa se quiser tentar de novo Tá Espera Estou pegando o timing Como é que é Ah, entendi Tá, espera Ah, entendi Perfeito Estava tentando entender como é que isso aqui funcionava Mas agora que a gente entende Tá, vamos nos curar Não tomamos dano Felizmente Mas vamos nos curar mesmo assim Duas empilhadeiras aleatórias aqui Tá bom Por que não? Uma coisa aqui Essa câmera Posso destruir tudo Perfeito Entendi mais ou menos como é que funciona isso aqui É ótimo Equipe-se Junte engrenagens para melhorar suas habilidades do Shai E comprar itens Destrua inimigos e procure por aí para conseguir engrenagens Quando eu não preciso sincronizar meus ataques Perfeito Quando eu não preciso atacar meus inimigos Ou melhor Não estou lutando contra ninguém Eu não preciso sincronizar Eu só ataco direto Várias e várias vezes Legal é... Ah, eu queria ver aquela imagem que estava lá Delicato Seja gentil Acho que eu não fui tão gentil assim Ups Pelo menos ele é retimado Tem alguma coisa para o outro lado Não, parece que é por aqui Opa E aí, gente Esse é o defeito? Parece suspeito Pode ser Ei Vocês estão atrás de mim? Joguem ele Segura esse, então Pelo menos eu ganhei em Rank S pelo tempo E agora o que dá para eu fazer? Ei, você está legal? Valeu por ajudar a minha gata Posso te ajudar? Sou meio calhão Eu quero me mandar daqui Tudo bem, acho que posso cuidar disso Ei, é chatão ficar bem errando Dá para ir mais rápido aí? Tá bom Eu hackeei o painel de acesso Usa esse interruptor aí para subir Ataques com salto Sante com o botão A mais o botão X Ataques objetos ou inimigos para criar um combo aéreo E eu ainda continuei mantendo o combo Maneiro Tá para onde eu vou? Cara Esse projeto Armson já está me chateando Eu só queria um braço robótico para ser perseguido por aí Tem alguma coisa aqui que eu sabia Eu vou usar alguma coisa para cá? Bem que podia deixar afastar um pouquinho mais a tela Ela é muito colada É chato com a tela colada Opa Ah, valeu Opa, bom Eu estava observando você Você parece ser muito bom na esquiva Ah, sim Acho que sei fazer Analisando seus dados pessoais Eu posso ver que sua esquiva é bem versátil Parece que ao acompanhar o ritmo Você pode se esquivar até três vezes E até puxar itens de longe Se a sua esquiva for na batida Você poderá usá-la rapidamente até três vezes A distância da sua esquiva aumenta E você pode atrair itens distantes Você pode se esquivar no ar para evitar ataques E também uma técnica útil para alcançar plataformas mais distantes Não sei o que você está pensando Ataques leves e pesados podem ser executados em série após uma esquiva Não era bem isso que eu estava pensando É claro que estava Mas não deixe de afetar os pegões de ataque logo após a esquiva Usar um ataque leve X ou pesado Y Imediatamente após a esquiva RB Executará um novo ataque Mas não espere muito para fazê-lo Ou o ataque não vai conectar O que você acha? Pode testar em mim? Tá bom Já peço desculpas Seus ataques só me deixam mais feliz Deita Ataque impetuoso Usar um ataque leve X Logo depois de uma esquiva BRB Vai impulsionar você em direção ao inimigo É arrematar com um ataque Você pode usar esse ataque para começar o combo Que bom Mas você ainda tem mais um golpe na manga O jeito rápido e fácil de atrair o inimigo para o ar E lançar combo O combo nas alturas Fantástico Toma essa bebida refrescante Espero ter a cidade Valeu Nem tomei dão Mas valeu Tá eu não sei Agora é para qual lado que eu vou Tá é para lá mesmo Perfeito Não parece ter mais nada para cá Provavelmente eu tenho que ir Perfeito Tem mais aqui Quero pegar o máximo que eu puder Vai ser uma boa para mim Muito provavelmente eu vou precisar usar isso aqui Muito em breve Eita Por onde que eu vou Oh Para cá Descobri fácil Tá Não Ah é para cá Eita Não tem água para cá Eita Calma Calma Fio Pelo menos eu ganhei mais ferramentas, ou melhor, engrenagens. Valeu a pena. Aria 4. Olá, sou eu, o Salva Gatos. Você não ia me ajudar? Ah, eu acho que isso não foi uma boa ideia. Você conseguiu. Aqui, ó. Beleza, vai ser rapidinho. Eu estava vendo você lutar ali. Acho que a gente pode fazer uma parceria. Eu achei que... A segurança está atrás de você. Eu posso ajudar com isso. Pera, ok. Não, 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 não. Era você naquela hora? Você é um gato? Não. Essa é a 808. É uma gata. Mas fui eu que criei. Olha, como eu ia dizer... Olha só, um braço robótico musical já era muito pra cabeça. Mas isso... É melhor eu dar o fora daquilo. Cara, escuta. A Wanderley está armando alguma e eu disse que posso ajudar. Valeu, mas eu estou de boa. SINCRONIA EFETUADA A 808 não responde. O que você fez? Peraí, você sentiu essa... Essa... Aqui? Acho que temos alguma coisa aqui. Olha quem voltou. E agora com uma... Amiga? Graças a 808, o Chai aprendeu uma nova habilidade. O Partidão. Gostei da adaptação. No timing certo, rende esse ataque extra ao fim do Congo. No último golpe, atente-se ao círculo de timing e pressione qualquer botão de ataque. Batidão. Aperte X. Posso falar um ainda? Ah, obrigado por não deixar um. Tá bom. Tá bom, calma. Minha primeira vez de saber. Tenta mais uma vez. Tá bom, estava tentando pegar o timing. Um, dois, três, quatro. Sim, 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 sim. Um, dois, três, quatro. Sim, sim. Uh, vamos tentar de novo. Um, dois, três, quatro. Sim, sim. Ah, tem que ir antes por causa do delay que tem. Sim, 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 sim. Um, dois, três, quatro. Sim, sim, sim. Perfeito. Olá, quase profissional. As dicas para acertar o batidão são a contagem e os círculos sobrepostos. Aí é só ter o timing perfeito. Combine o batidão com o canto pesado. Agora é com você mesmo. Vamos ver. Isso foi incrível. O segredo para causar dano com combos fortes está nos batidões. Sempre ouça a batida. 808, não é? Acho até que rola uma parceria aqui, hein? Então, olha, mudei de ideia. Mas eu vou precisar da sua olhada um pouquinho. Hã? Pra quê? Ei, você não queria ajudar? Não esquenta. É só até eu conseguir vazar daqui. Ah, nada de fugir com ela. Perfeito. Achei muito maneiro isso. Como eu já tinha falado antes. Tem uns probleminhas que acontecem. Maneiro. Tem uns probleminhas que acontecem. De sincronia. Conexão. Não dá pra fazer nada em relação a isso. Probleminhas de áudio e tudo. Mas dá pra jogar até que bem. Eu espero que vocês se divirtam tanto quanto eu tô me divertindo. Que maneiro. Bom, mais é isso. Olha ele batendo ali. Bom, mais é isso. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, iremos prosseguir jogando Wi-Fi Rush. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Muito obrigado aos membros do canal pelo apoio. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.